Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e no vídeo de hoje, desafio, mas não é qualquer desafio, desafio hoje é brabo, desafio é brabo mesmo. Vamos começar aqui um novo jogo, Survival, qual que é o desafio? Cara, o desafio é pesado, jogo personalizado e tudo no mais difícil, sistema imune miserável, humor pavio curto, estresse moral muito difícil e esse aqui é o mais complicado de todos, que é a fome. Esse aqui realmente é o que extrai, esses outros 3 aqui pra mim não tem problema nenhum, mas esse aqui o da fome é um problema gigantesco. A semente de geração vai ser aleatória e parei. Pronto, essa aí é a semente de geração, vamos jogar nesse mapa aí. E sem mais delongas, vamos pro desafio, né? Iniciar jogo. Eu tô pensando, eu preciso de um duplicante que tenha pelo menos 7 pontos de aprendizado. Esse é mandatório, esse daí, tem pelo menos 7 pontos de aprendizado. Os outros dois, eu preciso de um que tenha pelo menos 7 pontos de escavação ou que ele tenha 5 pontos de escavação, mas o interesse dele seja em escavar. Seria interessante isso, tá? E o outro duplicante que ele tenha pelo menos 7 pontos de atlético. Então, pode ser que isso aqui demore um pouco, tá? Vamos dar uma procurada, esse aqui tem 5 de atlético. Ó, 5 de aprendizado. Se ele tiver 5 de aprendizado, pelo menos que ele tenha interesse em pesquisar, tá? Porque senão, pra mim, não vai valer a pena. E os outros pontos também não me interessam muito, pelo menos no início do jogo. Tá? Eu tenho muitas dicas interessantes pra passar a respeito de uma nova estratégia pra início de jogo, tá? Vamos procurar um duplicante aqui que satisfaça meu interesse. Caramba, veio um duplicante com 5 de atlético e 8 de culinária, cara. 8 de culinária é muita coisa. É muita coisa, não dá pra deixar passar esse duplicante aqui. Esse duplicante aqui não dá pra deixar passar. 8 de culinária é muito bom. Vamos pro próximo. Olha aí a coincidência. Mais um com 8 de culinária. Só que o de lá é melhor, porque ele tem 5 de atlético e 3 de construção. Esse aqui só tem mais 3 de bondade. Não vai fazer diferença esse aqui não. Continuar aqui a busca. Ó, esse aqui é interessante. Ele só tem 5 de aprendizado. Porém, ele tem 3 de criatividade. Eu vou precisar depois de um duplicante que tem pelo menos 2 pontos de criatividade. E o interesse dele é em pesquisar. Ele tem um pontinho de atlético, já ajuda, né? Mais 10%. Acho que eu vou ficar com esse aqui como meu pesquisador. E agora vamos atrás de um escavador. É, deixa pra lá. Eu vou ficar com esse aqui no aprendizado. Ele tem 8 de aprendizado e o interesse dele é pesquisar. Eu acho que é o melhor duplicante de pesquisar que eu já tive até hoje. Ele tem 320% de velocidade de pesquisa e o interesse dele é pesquisar. É esse aqui, o Hugo. Desculpa o Hugo, mas não foi dessa vez. Vamos procurar outro aqui, um que seja bom escavar. Pronto. Josué, 6 de escavação. Muito bom. Vai ser de 50% de velocidade de escavação. Tem 3 pontinhos de culinária e 1 ponto de atlético. Tá bom, vai ajudar. Mais uma velocidadezinha aí, né? O nome aqui dos duplicantes. Vamos ver. O primeiro aqui vai ser o João, né? O João tem me ajudado bastante aí, moderador da nossa live e tudo mais, né? O João Ferrari vai ser o cozinheiro, não. O pesquisador, né? Ao contrário. O João aqui vai ser o nosso pesquisador. João, vê se não dá as mancadas que você tá dando na live, na base da live. João Ferrari. Como o nosso escavador vai ficar o... Deixa eu ver. Vai ficar o Barry. Também tá ajudando bastante na live. Se não fosse ele, não estaria com a qualidade que tá agora a live. E aqui o terceiro... Deixa eu pensar aqui no terceiro. Pode ser o Jaclemos. Jaclemos anda dando umas... Tá dando umas ideias muito boas aí lá no grupo lá do WhatsApp. Beleza. O nome da base, deixa eu ver... Vai ser... Vai ser impossível, né? Impossível. Porque isso aqui é realmente muito difícil. Caramba, ele é aspirador de ar, né? O ideal é não pegar outro duplicante por um bom tempo, tá? Então acho que pelo menos até o 15º ciclo eu vou ficar com esses três duplicantes. Mas vamos ver conforme for o mapa aí, né? Vamos ver se a gente dá sorte no RNG do mapa aí, né? Se a gente sai com água e metal perto. E... Vamos que vamos. Embarcar. Aquela pausa. Tem metal relativamente perto. E tem água... Relativamente perto também. Só que a água, eu vou dar uma puxadinha nela pra cá. Eu vou primeiro atrás do metal, claro, né? Vou até dar uma puladinha aqui pra chegar lá o mais rápido possível. Vou jogar tudo esse metal pro chão. Uma nova estratégia de início do jogo é essa aqui, ó. Você coloca tudo como trabalho, tá? Por quê? Porque quando você começa, você não começa na hora 1. Você começa aqui no comecinho da hora 3. Entendeu? Então isso quer dizer que se você deixar eles dormirem nesse horário aqui, eles vão dormir com mais ou menos 40% de cansaço. E aí você vai perder tempo de mão de obra. Então o ideal é que depois que eles passarem aqui do meio do dia aqui, você coloque a soneca mais ou menos aqui, assim, ó. Que aí eles vão dormir realmente cansados e vão recuperar 100% da energia. Tá? Se você deixar pra eles dormirem aqui, você vai perder mão de obra e também tem outra. Nesse modo aqui, que eu já testei antes, é claro, né? Eles vão ficar com fome no meio da noite já. Entendeu? Então não é interessante eles dormirem nesse horário aqui. Então por enquanto, vamos deixar assim. E vamos deixar eles escavar. É interessante também não tentar acelerar muito a velocidade do jogo aqui no início, tá? Pode atrapalhar muito. Até mesmo porque quanto mais rápido você deixa o jogo, maior é a chance dos duplicantes perderem a ação, tá? E tem uma certa quantidade de ações que o jogo consegue manter por segundo. E quando você acelera o tempo ali, diminui essa quantidade de ações. Vamos marcar o berço aqui. Aqui vão ser os três berços. Olha, já começou a entrar aqui o minério aqui. Gerador. Bateria. E cabo. Eu não vou passar o... O... O cabo por baixo. Por dois motivos. Um que eu vou ter que construir um chão aqui. Eu vou perder tempo. Não pode perder tempo nesse modo. Tá? E o outro é... O outro motivo é que... É, o motivo é só esse. Eu não posso perder tempo. Entendeu? As coisas tem que ser muito rápido. Energia. Cabo. Esse vem até aqui que é a nossa situação de pesquisa. Eu preciso pesquisar o mais rápido possível. É... A parte de... De comida, tá? Eu preciso começar a plantar a hangarvore o mais rápido possível. Já posso fazer estação. Vocês vão ver que vai ser bem... Mesmo a velocidade estando lenta, vocês vão ver que o jogo vai ser bem frenético. Aí, beleza. Agora eu já posso abrir pra cá. E já posso colocar a prioridade aqui do nosso escavador já no máximo, que é o berry. E os outros vão fazendo o que der pra fazer. É... Tenho algumas coisas enterradas já aqui. Espero que seja semente de... Deixa eu ver se eu posso cavar aqui. Posso. Espero que seja semente de hangarvore. Vou cavar aqui. Também tem que ir atrás dessas coisas escondidas, ó. Vou cavar aqui. Tem nabo aqui. O nabo é importantíssimo, tá? Nesse modo. Não pode perder o nabo. Tá construindo já. Vamos acertar aqui a prioridade do... Do João. Os outros... Não pesquisam. Chegou a pesquisa. A primeira coisa é pesquisar aqui a... A... A jardineira. A gente vai precisar dela o mais rápido possível. Cadê o João? Não vai pesquisar não, João. Já vai começar já? Foi. É... Eu preciso ir atrás... De sementes. De qualquer maneira, eu vou ter que abrir essa parte aqui de baixo. Porque eu preciso começar a fazer as jardineiras. Então, aqui vai ser a porta. O espaço. E a escada vai ser aqui. Então, já vamos... Marcar território aqui, ó. Tá lá. Já foi uma semente, já. Começar. Aí, beleza. Tem que subir ali pra fazer a cama. Não tem jeito. E o banheiro? Ixi, será que vai dar pra fazer o banheiro aqui? Não vai dar pra fazer o banheiro aqui. Caramba, ó. Se eu fizer o banheiro aqui, a areia vai cair. Essa areia aqui vai cair. Vai derrubar toda essa água. E eu preciso fazer as jardineiras aqui na parte de baixo. Agora, eu fiquei no mato sem cachorro. A vontade de pesquisa do Jaclemos ali é muito boa. Jaclemos não, do João. O João tá meio calvo, né, João? Tá meio calvinho. Tem um probleminha aí. Já posso mudar o dia aqui. Ó, tá vendo? Vai ser mais ou menos aqui, ó. Eles só vão dormir no outro dia, mais ou menos aqui, ó. Eu vou colocar isso pra dormir. Tem que mudar isso aqui pra... Uns 20%. Prioridade 9, beleza. Escada. Vou ter que fazer o banheiro. E essa água, hein? A água aqui tá me atrapalhando. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir já aqui. E já vou fazer... Eu poderia usar essa água aqui, né? Mas agora ficou complicado. Vou ter que puxar pra esse lado aqui mesmo. Deixa eu medir aqui a altura. São mais dois pra cá. Aqui vai o bloco. Então, isso aqui tudo eu tenho que tirar. Então, eu vou mudar o layout. O banheiro vai ser... O banheiro vai ser aqui em cima. Fez a pesquisa. É... A próxima pesquisa... É a pesquisa avançada. Pra liberar o bebedouro e o quadro de trabalhos. E aí ele vai parar de pesquisar. Tá. Agora eu posso pôr as jardineiras já. Preciso de muita comida, tá? Não é brincadeira, não. Preciso de muita comida. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Certinho. Constrói rápido. Deixa eu ver se já posso fazer aqui. A parte daí já posso. É... Vão dormir mais ou menos aqui, ó. Aí. Aí, ó. Quem achou que não dava pra plantar a hangarbre no ciclo 1? Acabou de ser contradito. Quantas sementes eu ainda tenho? De hangarbre eu não tenho mais nenhuma. Tudo bem. Então... Prioridade 5 daqui pra frente. Acabou de aparecer mais uma semente. Eu queria tanto colocar o banheiro aqui. Ai, ai. Tá. Acho que dá pra pôr o banheiro aí, sim. Não dá. Porque iria aqui o lavatório e o banheiro... Ixi, não dá. Preciso de água. E dos banheiros. Mas a água não vai ficar tão longe assim. Então o lugar não tá tão ruim. Colocar a bomba aqui, ó. Não achou mais nenhuma semente. Continuou plantando. Caramba, essa pesquisa do João é muito boa, hein, cara. Nossa, olha isso. Quanto de metal eu tenho? Tenho duas toneladas. Vixi. Tá ótimo. O começo tá bom. Só preciso ir pegar aquela água ali. Oxilito. Tem esse. Tá inteiro ainda. Deixa eu ver. Vou dar uma acelerada aqui, né. Queria saber o que tem aqui, ó. Fazer uma escadinha só pra pegar ali. Que vai que é uma semente. Falta muito pra eles dormirem. Ainda falta como se fosse um dia inteiro ainda. Tá vendo a diferença que faz? Olha lá, ele pesquisou. Agora eu vou deixar ele trabalhar. Tá? Eu não vou colocar outra pesquisa por enquanto. Quer ver? Deixa eu colocar aqui o quadro, né. Tá, são. O quadro de trabalho. Não adianta eu pôr o supercomputador ainda, tá? Que eu não tenho... Eu não tenho... Como é que é o nome? É água, né. Eu não tenho água. Aí. Vou tirar isso aqui. Eu quero saber o que que é. Se for um nabo é muito bom. Se for semente de hangarver é muito bom. E a chance é alta de ser esses dois. Tá bom, João. Para de comemorar. Trabalhar. Ó, anoiteceu. Eles vão ficar à vontade de ir no banheiro. O importante é que eles não façam nada na água, tá? Até não tem problema que eles façam no chão aqui no comecinho do jogo. Eu só não quero que eles durmam no chão. Porque não vai diminuir a agilidade deles. Então, faz isso aqui rápido. Ó, vai cair uma semente de hangarver aí. Ó, já deu fome, ó. Estão comendo já. Como é que tá aqui o tempo? Tá lá no finalzinho. Eles só vão dormir aqui. Então, a gente ainda tem mais meio dia ainda de mão de obra. Que era desperdiçada antes, né. Se tudo der certo, eu vou colher hangarver no quarto ciclo, né. É, acho que é isso. O que é praticamente um recorde. Aí vai plantando aí. Boa. Boa. Cama do Barry. Cama do Jack Lemus. Já seria interessante já ter uma porta, né. Nesse quarto. Pra já fechar o bônus já do ganho de energia. Como eles vão dormir praticamente exaustos. Lavatório. E... Privada. Vai dar tempo, hein. Vai dar tempo. Não, peraí. Oito no lavatório. E nove na privada. E nove na água também. Construir o quadro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os três como office boy. Exatamente isso. Os três como office boy. Eu preciso desse bônus de velocidade deles, tá. Eu preciso que eles andem mais rápido pelo mapa. Olha lá. Já melhorou já bastante a velocidade. Eles já estão cansados já, tá. Mas o importante é eles não chegarem na exaustão. Ó, a energia é 28%. O mais importante é não chegar na exaustão. Já já eles vão pedir pra ir ao banheiro. Por isso que eu tenho que parar a pesquisa, tá. Eu preciso de mais uma mão ajudando. Construiu o banheiro. Já coloca a prioridade nove pra eles pôr terra ali. Já tem terra aqui, ó. Ótimo. O problema maior aqui, nesse início, são os germes. Tá. Deixa eu ver. Eu vou ir aqui. Eu preciso de mais um. Por enquanto deixa eu fazer o tempo fazer aqui. Eu preciso de... Eu não quero que ele saia daqui com os germes na mão. Porque, olha lá. Tá vendo? Isso aqui é perigosíssimo nesse modo aqui, ó. Perigosíssimo. Então o que eu vou fazer? Assim que eu... Cadê? Germes... Olha lá. 62 mil germes, ó. Assim que construir aqui, eu preciso fazer eles voltar lá e lavar a mão. Ó, morrendo de fome. Olha, ele pegou o nabo. Olha lá. Olha o problema. Esse é o maior problema. Ele encostou no nabo com a mão suja. O nabo agora tá com germes. Infecção alimentar. Ele vai comer esse nabo. Esse é o maior problema do início do jogo. Olha, ele vai comer o nabo. Por isso que tem que... A todo custo tentar fazer eles... Fazer a primeira refeição já com a mão lavada. Olha, ele tá comendo. Comeu. Olha lá. Menos 6% por ciclo de sistema imune. Eu preciso fazer eles lavar a mão urgente, tá? Porque senão eles vão comer de novo. Essa é a importância aí, crianças, de lavar a mão antes de comer, tá? O jogo ensinando aí... O que sua mãe sempre falou. Preciso de mais um banheiro só pra garantir... Pra não reencher rápido, né? O banheiro. Constrói aqui. Ué. Queria tanto que construísse... Aí, brigado. Aqui no meio vai um vasinho. Prioridade 9 aqui na entrega de água. Só pra saída. Vamos colocar uma porta aqui. Fazer duas portas. Que eles constroem de uma vez só, né? Dois blocos de uma vez só. E aqui eu vou ser obrigado a... Colocar um bloquinho. Não vai ter jeito. Põe a água aí. Aí, agora eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ele tá com... Germes superficiais. Eu tenho que fazer ele vir pra cá... E lavar a mão. Você também. Vem pra cá... Pra lavar a mão na volta. E você... Também. Olha lá. Lavou a mão. Olha o sistema imune já, ó. 98%. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aí, beleza. Agora todo mundo vai lavar a mão, mas os germes que estão dentro deles não tem jeito. Olha, esse aqui tá com menos 10% por ciclo, ó. O Barry. Isso é muito perigoso, cara, do início do jogo. Falta muito pra eles dormirem. Caramba, não vai dar tempo de terminar o bônus do banheiro. Não vai dar tempo que a... Tá lá do outro lado, a... O metal. O bônus do quarto vai garantir, né? Tá garantido o bônus do quarto. Tem um pouco de metal aqui, não tem? Tem, acho que dá. Peraí. Vou adiantar uma hora isso aqui. Como é que tá a energia deles? Eita. 3%. Não pode deixar eles ficarem exaustos, não. Pode dormir. Pode arriscar, não. Beleza. Vamos copiar aqui as configurações. Mas deu fome de novo em você, meu filho. E você? Você recuperou bastante nada. Ele opera muita energia quando tá com o quarto aqui, ó. O problema é que os outros vão comer e tá com 7% de energia. Vai diminuir rápido essa energia aqui, hein? Ah, tá recuperando um pouco. Os dois tão um em cima do outro. É, estão um em cima do outro. Ó as calorias, ó. 8 mil calorias, ó. É uma corrida contra o tempo esse modo. Literalmente. Aí aqui eu vou precisar escavar também. Porque eu preciso fazer mais plantações. Escavar aqui que talvez tenha uma semente. Quanto falta aqui. Eu preciso que o Barry e o Jaclemos durmam. Não posso deixar ele ficar exausto. Preciso mudar aqui o horário aqui. Preciso adicionar mais um aqui. E colocar pelo menos duas horinhas de soneca aqui pros dois. Depois eu volto eles de novo pra cá. É o Barry. Tem que... É gerenciamento o tempo inteiro, tá? Nesse modo. É o Barry e o Jaclemos. Trabalho. Tem que ser três, né? É. Teve jeito. Não podem... Energia. Vai ficar exausto. Não queria que ele ficasse exausto. Ah, ele fica exausto, mas dá tempo de chegar na cama. Ótimo. Vamos ver aqui. Energia. Vou ganhar já o bônus de moral do quarto. E o da latrina também. Posso continuar agora aqui com a... Vou fazer três plantações de hangar. Vire as três assim, ó. Aqui tem bastante item escondido, ó. Não pode deixar passar, tá? Tudo três por três aqui. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou descer essa escada. Até aqui. E aí eu abro essa água aqui pra ela... Pra ela descer. Ó. Item escondido aqui, aqui... Aqui e aqui. Noventa e seis por cento é a energia. Aí eu posso voltar os dois pra cá, pro mesmo horário do... Mas na verdade... Vou deixar assim, vou deixar assim. Como eles já dormiram já no limite, vou manter eles assim. Ó, o sistema imune, lascado já. Ó, aqui no vitais aqui, ó. O João tá com menos dez por cento por ciclo. O Barry tá com menos nove por cento por ciclo. E o Jaclemus tá com menos cinco por cento por ciclo. Os caras já tão já na pendura, tá? Isso vai diminuindo, tá? Com o tempo. O problema é que nesse modo que eu tô, o sistema imune não volta, tá? A não ser que eu faça a medicina com o lírio milagroso... Agora você começa a ver pra que que servem esses itens, tá? A não ser que eu faça a medicina na botica com o lírio milagroso... Eu não recupero o sistema imune nesse modo. Então tem que tomar muito cuidado. Eu não tenho semente, então não vale a pena ainda fazer mais jardineiras. Só vale a pena escavar mesmo. Aqui eu vou ter que fechar blocos, porque é areia, né? Não vai ter jeito. Aqui também. Aqui nessas partes onde é chão e tem item, é bom fazer um bloquinho, porque aí eles escavam. E aqui vai caber mais uma jardineira. Então vou fazer quatro, pra conseguir sustentar aí... Quatro duplicantes. Mas por enquanto eu não vou pegar outro, não. Aparentemente tá tudo indo certo, tá? Temos aí doze mil calorias. Ah, nesse modo eu esqueci de comentar. Nesse modo cada duplicante consome três mil calorias por ciclo, tá? É uma luta contra o tempo. O tempo inteiro. Ó, escureceu de novo. Já, já eles vão ter que se alimentar outra vez. Então enquanto eu tiver nove mil calorias, quer dizer que tá tudo bem. Tá? Quando ficar abaixo de nove mil calorias, quer dizer que tá faltando. E aí já começa a ficar complicado já a coisa. Ó, todos tão evoluindo ali na profissão de... Deixa eu ver. Eu tenho quantos? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Agora eu fiquei em dúvida. Eu acho que já seria bom eu pesquisar a bateria grande. E eu vou fazer aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Só eu tirar essa água daqui, eu consigo fazer nessa parte de baixo. É... não é fácil não. Não tenho mais semeia de hangarvore, mas assim que eles forem encontrando, eu vou construindo mais... Jardineiras. Pra quem não usava jardineira, né? Realmente, tá? No modo normal, é besteira usar jardineira, tá? Não faz sentido nenhum. Porque, nossa... Você fica tranquilo sem precisar comer, sem precisar fazer nenhuma fonte de alimentação externa até o décimo ciclo. Tranquilo. Tá ok, meu oxigênio. É, acho que tá na hora de eu pesquisar a bateria grande. Eu preciso dela, porque pra eu fazer a parte da geração de oxigênio, eu tenho oxilito pra pegar, mas tá muito longe aqui, ó. Tem mais oxilito aqui, mas tá muito longe. Se eu abrir aqui, vai demorar até chegar lá em cima o oxigênio. Então, o interessante aqui... É eu pesquisar a bateria, sim. Pesquisar a regulação de energia. Ele já vai lá pesquisar rapidinho. Ó, já vamos ir acelerando aqui, ó. Conforme eles for encontrando semente, eles já vão plantando. Ah, deixa eu ver. Acho que até eu chegar lá, essa flor da seda já floresceu, já. Tem uma ranga árvore pronta pra colheita. Ainda bem que não tem germes aqui. A parte dos cogumelos, tá? Olha que interessante esses cogumelos aqui. Acesso fácil. Tem mais? Ó, tem mais um aqui, fácil. Talvez seja cogumelos esses itens enterrados aqui, ó. Interessante. Tem lírio milagroso perto também, isso é muito importante. Só que demora um pouquinho, né? Pra nascer o lírio milagroso. Mas é bom que já tá dentro do cloro. Olha, ó, fumarola. Legal. Temos água. Tem mais alguma coisa aqui. Muito amálgama de ouro aqui. Tem que tá sempre olhando o mapa, tá? Ele vai pesquisar aí a regulação de energia. E eu já posso... Assim que fizer essa escada, eu libero a água. Pra eu poder fazer minha bateria grande. Já recebi o bônus de moral já do boa. O quarto também dá moral mais um. São... Bônus importantíssimos, tá? Eu já tô já chegando no limite já do... Da minha nova esperança, né? Eu tenho mais 0.8 ciclos. Então isso quer dizer que... É... Eu já tenho que colocar já o intervalo. Eu já tenho que colocar o intervalo já. Vou colocar o intervalo de... 2 de moral. Não, intervalo de 1 de moral. Só pra... O estresse não subir. Como é que tá a moral deles? Deixa eu ver aqui. Ó, o pavio curto, ó. Tá vendo? Fica aumentando o tempo inteiro o estresse, ó. O pavio curto. Baixa moral. Nós estamos com baixa moral, sim. Vamos mudar isso aqui pra... É, vamos mudar pro máximo. Preciso dessa moral alta pra não estressar. Ah, liberou aqui. Agora vamos liberar essa água, então. Muito cuidado com hipotermia, essas doenças, tá? Porque agora com o sistema imune comprometido, nesse último patch que teve, agora reflete no... O que que é isso aqui? Tem nabo aqui. Nesse último patch, o seu sistema imune reflete na cura de doença, tá? Então se o seu sistema imune tiver debilitado, você... Demora mais pra curar a doença, tá? Pulmão de limo, infecção alimentar, hipotermia, insolação. Demora muito mais. Ó, tá vendo a comida? Dezenove mil calorias, ó. Isso é tudo nabo, tá? Que eu tô escavando, porque até agora eu ainda não colhi nenhuma hangarvore. Então já já eles vão dormir e vão entrar no modo de intervalo. Deixa eu já preparar aqui a parte do oxigênio. Ó, já tá começando já. E agora eu preciso já começar a pensar na minha salinha de recriação. Posso fazer ela aqui, ó. Posso fazer ela aqui, ó. É só o bebedouro mesmo por enquanto. Ó, vai evoluir muito esse barulho, tá? De comida. Como é que tá o sistema imune? Menos 7% por ciclo. Tá vendo? 2 mil germes só, dão menos 7%. Morrendo de fome, mas ele já vai comer. Tem comida. E aqui a gente vai fazer o bebedouro. O bebedouro vai ficar aqui, ó. Qual é o tamanho mínimo pra salade? Eu não posso cavar aqui, ó. Se eu cavar aqui, essa areia cai, essa água vai detonar tudo. A não ser que eu... Coloque isso aqui pela diagonal. É, agora eu fiquei. Fiquei em dúvida. Tem um dormindo. Chegou um duplicante. Não tem nem como pegar. Tá faltando um duplicante. Ah, tá. Ele não dormiu, né? Energia 65%. Vamos aproveitar, então. E vamos mudar ele pra cá também. É o João, né? Pronto. E esse aqui a gente anula. Aí, vai ficar tudo igual. Vai ficar no mesmo turno de trabalho. E fez a pesquisa. Vamos construir a bateria. Porque a gente precisa da bateria. Não tem jeito. Não dá pra o duplicante ficar correndo o tempo inteiro ali. Tem que alazenar uma certa quantidade de energia. E aqui precisa de um bloco. E também quando chegar a parte da pesquisa. E aqui do... E o desoxigenador começar a funcionar. Aí, essa bateria pequena não tem nem como tá suprir. Bateria pequena. E essa pequenininha aqui é só pra iniciar mesmo o jogo, tá? Depois não se constrói mais essa bateria, não. E depois da bateria inteligente não se constrói mais nenhuma das duas. Como é que tá aqui? É, carregou a energia. Vão ficar tudo por igual. Vamos dar uma acelerada agora. Porque eles não tem ações pra fazer, né? Olha a comida, como baixou. 11 mil, ó. Lavando as mãos, muito bem. Sistema imune, 88%. Assim que eles voltarem pro turno, eu vou colocar velocidade 2 agora. Acho que já dá pra pôr na 2 já. Tem bastante ações pra eles fazerem. É mais difícil de ficar ocioso. Conversaram. Se caso a gente entrar numa falta de comida extrema, a gente mata as mucuras, tá? Se caso ocorrer. Mas eu acho que talvez não ocorra porque eu consegui plantar muito cedo o hangarvore. Nesse ciclo aqui mesmo eu já consigo colher. Aí, deixa essa água sair e depois você continua. Sai daí. Senão você vai pegar a hipotermia. Acelera isso aqui. Como é que tá aqui a profissão? 20% de todo mundo. Esse bônus do Office Boy é importantíssimo. É importantíssimo. Como é que tá o oxigênio? F1. Aí, bem na hora. Vou pegar todos esses itens escondidos aqui. Tem nabo, tem semente de hangarvore. Tem um monte de coisa ali. Beleza. Isso é perigoso. Não pode pegar a hipotermia, não. Sai daí. Aí. Secou, agora continua. Isso. Não pode arriscar pegar doença. Não pode, cara. De maneira nenhuma. Agora, o que que eu preciso fazer pra eu continuar? Eu preciso estabilizar três hortas de hangarvore. Eu já tenho uma quase completa. Se for contar com essas duas aqui, eu já tenho uma completa. Nesse modo aqui, cada duplicante precisa de, pelas minhas contas, de mais ou menos, entre 13 e 15 hangarvore. Depende muito, tá? Mas entre 13 e 15 hangarvore. Então, eu boto 16 para cada um. Dá pra não ter erro. Vou colocar aqui a produção de oxigênio no máximo. Aí. Beleza. Já tenho a bateria grande. Agora eu preciso escavar pra cá. Preciso atrair esses itens aqui. E escavar aqui também. E aqui embaixo vai ficar toda a nossa parte de geração de energia, por enquanto. Abre aqui. Pode abrir tudo. Caiu comida aqui. Tem que tomar cuidado, tá? Pra não cair comida na água. Semente de seda. Minério de cobre. Água não. Alga. Caiu um pouco de alga ali, né? Aí. Tô gerando oxigênio já. Tá ok. Um deles é aspirador de ar, tá? Não esquece. Então, eu tô com o equivalente a quatro duplicantes aqui. Então, eu só posso pegar mais um duplicante enquanto eu tiver esse desoxigenador. Tá? Então, eu tô com o equivalente a quatro duplicantes respirando aqui, no caso. Tá achando semente? É. Semente só de urtilho, por enquanto. Vamos fazer... Deixa eu ver se eu construir aqui. O problema é essa beiradinha aqui, né? Essa beiradinha tá... Tá me atrapalhando muito. Eu não tenho como descer essa água ainda. E eu não quero arriscar entrar na água. Tá? Porque se pegar hipotermia, é um abraço, tá? Nesse modo aqui, se eu pegar hipotermia nessa situação aqui, é um abraço. Não tem o que fazer. As primeiras vezes que eu joguei... Nesse modo... Eu... Acho que durante umas 10 ou 12 tentativas, eu não passei do sexto ciclo, tá? Não passei do sexto ciclo de jeito nenhum. Até eu começar a bolar uma estratégia, alguma coisa que funcionasse realmente, foi pelo menos umas 20 tentativas. Tá? Mudar esse início, tá? Mudar o horário deles dormir, que tava errado. Ó, morrendo de fome. Eu tô com 11 mil calorias. Tem que ficar de olho nos vasos sanitários. Eu coloquei a prioridade dele pra escavar exatamente pra achar comida, tá? E... E... E sementes. É exatamente isso. A prioridade que eu coloco. Ó, já tem hangar, vreo. Quarto ciclo. Acabei de estabelecer um novo recorde pessoal. Olha lá, ó. Olha a comida. Eita. Estão no horário de descanso, né? Então. Como é que tá a moral? Vem aqui pelos vitais. 6, 5, 6. Eles estão com a moral alta, é bom pra manter o estresse baixo, tá? Pra você passar da quantidade de moral que eles precisam. Isso aí mantém o estresse baixo. Eles ainda estão perdendo pros germes ainda. Imunidade. Aqueles germes lá do começo ainda tá fazendo muita diferença. Ó, pavio curto agora. 1% só. Moral alta, ó. Menos 1%. Então tá meio que anulando o pavio curto e a moral alta. Ok. Vamos manter assim por enquanto. Enquanto eu não tiver 3 plantações de hangarvore cheia, eu não posso continuar a pesquisa. Vamos colocar aqui comida. Já pus pra fazer as jardineiras dali, agora vamos fazer as jardineiras daqui. São 4. Aí. Quebra aqui pra eu mandar você abrir aqui. Aí. Boa. Não tem problema abrir espaço não, tá? Porque o oxigênio produzido eles vão respirar de qualquer maneira. Beleza, a bateria cheia. Então a gente já começa a estabelecer que a cozinha vai ficar... O correto seria aqui, né? Seria o correto da cozinha, seria aqui. Colocar a cozinha do lado oposto da plantação não seria inteligente, não. Nem um pouco. Aí você me pergunta. Pô, Marcelo, por que você não frita a lama? Não dá tempo, cara. Se você tentar ir pela estratégia de fritar a lama, não dá tempo. Não dá tempo, tá? Você tem que plantar as hangarvores. Depois você pode fritar a lama. Mas não dá tempo. Ó o que eu tô falando de aumentar a velocidade do jogo. É isso aqui, ó. É isso que acontece. Vou ter que pôr ele pra andar. Ai, ai, viu? Não tá ajudando a clay, né? Ó, tenho 9 mil calorias. Já tenho mais um ciclo garantido. Tem que sempre fazer essa conta. Beleza. E eu preciso continuar procurando sementes. A próxima escada vai ser bem nesse buraco aqui mesmo, né? É porque aqui vai mais um desoxigenador. Aí tem um espaço. A próxima escada é aqui. Eu não vou pôr a escada, senão eles vão ali pra construir a escada. E eu não quero que eles percam esse tempo. Beleza. Aqui não tem como escavar. Por enquanto. Nenhuma sementinha de hangarvore aqui? Nabu. Nabu. Semente de seda, nabo e uma mucura. Tá bom. 11 mil calorias. Ó, vamos abrir aqui que tem mais itens escondidos aqui. Tem mais dois. Não deixa eles comer sem lavar a mão, tá? Beleza. Eu fiz o bloquinho ali. Manteve tudo. O que eu tenho aqui? Escavar isso aqui que eu preciso saber o que tem. Tá? Sempre escava em todos esses lugares que tem itens escondidos, tá? Porque você precisa. Não tem jeito, tá? Você precisa das sementes. E da... Vamos abrir esse oxigenador aqui. E abrir aqui. Você precisa das sementes e do nabo. Não tem jeito. Ó, morrendo de fome, ó. Vai levantar e vai comer tudo que encontrar pela frente. E assim que eu puder pegar outro duplicante, eu já começo a produzir barra de lama. Ó, o outro agora tá com fome. Deu tempo de recarregar as energias? Deu. 98%. Os dois vão ao banheiro. Eu preciso colocar a cozinha aqui. Pra eu fazer isso, eu preciso movimentar essa água aqui, ó. Se eu puxar uma escada aqui. Eu consigo pegar o que tem aqui dentro, aqui nesses lugares. E ainda arrastar essa água um pouco. Tem muita água aqui em cima. É, a cozinha vai ter que ficar aqui, tá? Não tem jeito. Até eu conseguir plantar cogumelo, vai ser complicado. Bom, chegamos no quinto ciclo. Vamos parar por aqui. Vocês já viram que é complicado, né? Tô conseguindo controlar o estresse. Eu vou dar uma pausa aqui. E eu vou começar o próximo episódio desse desafio exatamente desse ponto aqui. Tá? Pra não ter erro. Pra não ter erro. Tá pausado aqui. Vou começar exatamente daqui. Beleza? Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.